Olá, sejam bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e estou aqui compartilhando a apresentação junto com o nosso ícone da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. Hoje o nosso tema é Direito do Consumidor. E se você tem alguma dúvida sobre o tema, não hesite, mande a sua pergunta pelo WhatsApp, que está aparecendo aqui embaixo, ou por e-mail. Fique à vontade que a gente encaminha para o nosso especialista. Então estamos aqui com o nosso doutor especialista em Direito do Consumidor, um dos fundadores do programa Consumidor em Pauta, doutor Cláudio Bonato. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João Custódio. Minha saudação, saudação aos telespectadores. Sempre é uma grande alegria estar aqui nessa casa, que eu aprendi a considerar como minha segunda morada. Ah, eu... É. São 20 anos. E muita audiência, né? O Sr. Walter vem aqui e eu mando e recebo mensagem. Eu recebi a mensagem da minha tia Benta Duarte, que mandou saudações também, que ela assiste e não perde o programa do doutor Cláudio Bonato. Muito obrigado. Bom, vamos então começar pela primeira pergunta do dia, que é a Maria Helena de Porto Alegre. Comprei algumas coisas numa loja aqui em Porto Alegre. A minha compra foi de R$ 4.450,00 e ela deu de entrada R$ 1.500,00. O restante a loja fez em 14 parcelas de R$ 388,00. Ela disse que já pagou duas parcelas, mas a filha dela viu o valor e acha que não está certo os juros que eles estão cobrando. Também disseram que não davam nota fiscal. Ela perguntou ao PROCON e disseram que não era com eles. Podem me ajudar? Onde eu posso ir para baixar esse juro e pedir a minha nota fiscal? Primeiramente, telespectador, Maria Helena, por que o PROCON diz que não é com ele a questão do juro? Porque o PROCON é um órgão administrativo, ele vai aplicar uma multa, se verificar um descumprimento ao qual a defesa do consumidor. Só que não vai resolver a aplicação dessa multa, ela é recolhida por um fundo de reconstrução de bens lesados, não vai resolver o problema do consumidor, no caso a Maria Helena. Por isso que ele diz que não é com ele. A questão da nota fiscal, e eu começo pelo final, está parecendo que há um crime de sonegação fiscal aí, Maria Helena. Então, se você é uma cidadã consciente das suas responsabilidades sociais, eu a aconselharia a ir na delegacia de polícia do consumidor, que instaurará o inquérito para verificar por que essa loja não está fornecendo nota fiscal, porque, volto a afirmar, me parece, há indícios de um crime de sonegação fiscal. No que tange ao juro, eu calculei aí, Maria Helena, você está pagando 85% de juro. Não há uma lei expressa proibindo juros extorsivos abusivos. Entretanto, os juízes, os operadores do direito, quando há lacuna na lei expressa, vão aplicar princípios de direito. E os princípios do Código de Defesa do Consumidor, um deles especificamente, diz que a vantagem manifestamente exagerada é a prática comercial abusiva. Então, Maria Helena, entra no Juizado Especial Cível, o antigo Juizado de Pequenas Causas, questionando esse juro abusivo de quase 85%. O juiz, se for daqueles operadores do direito que aplicam a principiologia, especificamente das relações de consumo, decretará que esses juros são abusivos. E aí sim, a decisão de um juiz se transforma em lei do caso concreto e a empresa vai ter que cumprir. Faça isso. E obrigado pela pergunta. Uma pergunta bem interessante. Obrigado pela resposta, muito esclarecedora. Tem duas coisas. Tem que ir nas antiga Pequenas Causas. Isso. Falou que o pessoal conhece mais as perguntas Pequenas Causas. E na delegacia... Na delegacia de polícia, porque é um crime, indício de um crime de sonegação fiscal. Bom, temos aqui a pergunta agora de um anônimo. Eu quero que o DMAI corte a água da minha casa. Tem pessoas que invadiram a minha casa. Porém, o DMAI não quer cortar a conta de água. Como poderei resolver esse problema com rapidez e velocidade? Telespectador anônimo, a resposta está muito clara na sua pergunta. Se invadiram a sua casa e permanecem lá, e você quer tirá-los de lá cortando a água? Não está esclarecido. Se invadiram a sua casa, você tem que imediatamente entrar com uma medida judicial para tirar essas pessoas de lá, porque o direito brasileiro, ele é muito forte na questão da posse. Se esta pessoa que invadiu a sua casa ficar lá mais de um ano e dia, a posse dele será melhor que a sua de proprietário. E você poderá perder essa casa pelo chamado uso capião urbano. Cuidado! O DMAI corta a água, sim, mas quando o proprietário pede, não há ninguém na residência. Ora, você pediu, o DMAI vai lá. Tem gente que não permite a entrada, o DMAI não vai invadir o domicílio. Entenderam? Isso não está na pergunta do telespectador. Então, se a sua casa está fechada, se esse pessoal que invadiu não está mais lá, tenho certeza que o DMAI vai cortar o fornecimento de água, porque você não quer água, porque você não está morando lá. Agora, enquanto tiver pessoas lá e não permitirem a entrada, o DMAI não vai entrar. Mas o importante é, às vezes, a pessoa vai deixando isso para depois, para depois, daqui a pouco perde a casa, porque não tomou uma ação. Perde a casa, por uso capião, porque quem está lá e não está permitindo, ninguém entra, ele está com o ânimos dono, ministro, que nós, juristas, conhecemos. O ânimo de dono. Eu sou dono e aqui ninguém entra. Está aí um dos requisitos para o uso capião. Agora, completa cinco anos com ânimos de dono, deu. Está bem, bem importante isso. Tem que ter cuidado. É, e procurar um profissional para auxiliar, claro. Não tenho dinheiro para contratar um advogado. Vá na defensoria pública, né? Bom, temos aqui a pergunta de uma anônima. Infelizmente, ladrões entraram na minha casa e roubaram várias coisas. Inclusive, um televisor que havia comprado há pouco tempo e que ainda estava pagando as prestações. Fiz BO tudo direitinho. Preciso continuar pagando esse televisor que foi roubado? Ele não está mais comigo. Doutor Romano, e aí? É, nós tínhamos lhe dizer, né? Você vai ter que continuar pagando. Porque não é a lei que desobrigue o comprador de um bem furtado ou roubado a deixar de pagar. Olha a causa da inundação aí. Quantas pessoas não perderam bens que estavam pagando as prestações? Vão ter que continuar pagando. Porque se fosse posta no mundo jurídico uma lei desobrigando os compradores de pagar mediante furto, roubo, catástrofe, etc. Imaginem a projeção do preço destes bens. Então, não. Você vai ter que continuar pagando, sim. Porque o vendedor não tem nada a ver com o roubo que aconteceu na sua casa. Agora, se você quiser entrar com uma ação contra o Estado por falta de policiamento na sua rua, bom, aí é outra questão. Isso é bem importante. Até as pessoas, vamos supor, compram bem um valor mais alto, um carro, por exemplo. Um carro, uma casa. Uma casa. É importante, às vezes, claro que tem um custo, mas é importante fazer um seguro. Um seguro, óbvio. Agora mesmo, a semana passada, incendiou uma casa lá no meu bairro. Todo mundo está triste e tal, porque morava uma senhora idosa. Vamos que essa senhora estivesse pagando essa casa. Se ela tem o seguro, o seguro cobra. Agora, se ela não tem seguro, ela vai continuar pagando as prestações. Uma vez eu comprei um carro e o vendedor, você quer levar o carro hoje? Não, só vou pegar o carro quando o seguro tiver 100%. Passar o seguro do meu carro anterior para esse. Se não, eu não vou pegar, porque tem um risco muito grande. Bom, temos aqui, então, a pergunta da senhora Marilene. Assinei um contrato de prestação de serviço que precisa que seja realizado em casa. Depois que eu assinei o contrato, verifiquei que existe uma cláusula que diz que pagarei uma multa bem alta caso cancele o mesmo. É legal isso, Dr. Bonato? Não seria abusivo esse tipo de coisa? É, na questão da prestação de serviço, Marilene, a doutrina, unisonamente, a jurisprudência, dizem que a cláusula penal, que essa cláusula, a multa que você fala, e é chamada cláusula penal, é de 10% do valor do contrato como um todo. E vai essa multa incidindo sobre o que resta a pagar. Se é no primeiro dia do contrato, é o 100%, então 10% do 100%, se depois você pagou a metade, é 10% do 50%, 10% do 50%, e por aí. Vai baixando. Não é sempre 10% do total. Para a prestação de serviço que é o secaso. E tem a lei de usura também, que ainda está em vigor, lá de 1932, que é expressa em dizer que até para produtos, a cláusula penal contratual não deve exceder a 10% do valor do contrato. Também é importante, porque a gente põe multa de 20%, 30%. Os juízes baixam, porque o Código Civil diz que o juiz, quando encontrar abusividade na cláusula penal, ele tem condições de baixar esta cláusula penal ou esta multa. Tá, Marilene? Obrigado pela pergunta. Por isso é importante assistir o Consumidor em Pauta, para ficar a par dessas questões que muitas vezes estamos pagando juros a mais, multas a mais, por total desconhecimento. E aqui tem esclarecimentos importantes, o Dr. Bonato aqui esclarecendo. Bom, temos a pergunta aqui da telespectadora Jéssica. Perdi a nota fiscal de um produto que havia comprado numa loja da minha cidade. Voltei no estabelecimento e suristei a segunda via dessa nota. Eles me deram, mas cobraram uma taxa. Isso está certo? Poderiam ter me cobrado pela segunda via? O que eu posso fazer? Não, não está certo não, Jéssica. Vá no PROCON aí da sua cidade e relate esse problema, que o PROCON aplicará uma multa. E se você quiser de volta esse dinheiro, vá no Juizado Especial Civil também aí da sua cidade, peça esse dinheiro de volta. Nós temos uma lei no Rio Grande do Sul, que me parece que é 14.553, de novembro de 2017, que diz que não pode cobrar por DOC. Ora, por DOC, a emissão de DOC, documenta aquele bancário de cobrança. Não pode cobrar do consumidor, agora imagina cobrar a segunda via de nota fiscal. Qual é o custo que tem tirar ali uma segunda via? Está ali no talonário. Ah, então não é permitido, não. Isso é abusivo. É, realmente é, bem abusivo mesmo. E é importante você saber os seus direitos, né, para estar aqui conosco assistindo o consumidor em pauta, para ficar a par disso. Bom, a conversa está muito boa, mas vamos ter que fazer um rápido intervalo. Voltamos em poucos minutos. Até daqui a pouco. Bom, eu falei que seria rapidinho. Eu sou o João Custódio e o tema de hoje é Direito do Consumidor. Estamos aqui com o especialista no assunto, o doutor Cláudio Bonato. Esclarecendo várias dúvidas do pessoal que está nos assistindo em casa. Bom, já vamos, então, antes disso, não esquecendo que quem tem alguma dúvida sobre o Direito do Consumidor, mande a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, está aqui embaixo, ou por e-mail, não fique tímidos. Mande a sua pergunta para nós. Bom, vamos com a nossa primeira pergunta aqui desse bloco, que é uma telespectadora anônima, que faz a seguinte pergunta. Cumprei um refrigerador e deixei a chave do meu apartamento com o zelador para receber para mim. Fiquei feliz quando cheguei em casa e vi o produto estava lá, conforme prometido. Mas a felicidade durou pouco, pois ao tirar a geladeira da embalagem, verifiquei que estava toda arriscada e até amassada de um lado. Quero que o produto seja trocado, só que não sei se vou conseguir, já que não fui eu quem recebeu na hora da entrega. Tenho direito de pedir a troca, doutor Bonato? Claro que tenho. Pode ser um pouquinho complicado se o comerciante ou o fabricante forem daqueles que não gostam muito de consumidores. Mas não é a regra, aliás, é excepcionalíssima a regra. Então você vai conseguir, porque não é crível que alguém vá amassar uma geladeira para pedir a troca por outro. Isso é raríssimas oportunidades de alguém de má fé fazer isso. Então você, a própria, o amassamento, isso tudo, dá para verificar que foi no transporte. E a transportadora é, o que o jurista diz, longa-manos do comerciante e do fabricante. Ou seja, tudo o que a transportadora fizer, que causar dano ao consumidor, responderá o comerciante e ou o fabricante. Então vá no comerciante, procure falar com quem decida, ou seja, o gerente. Se não resolver no comerciante, pegue aí o manual da geladeira, ligue para o serviço de atendimento ao consumidor, saque que a ligação é absolutamente gratuita e relate este fato. Tenho convicção de que vão trocar a sua geladeira, porque querem cativar os consumidores. Salto, Bruno, até esses dias eu recebi um produto e algumas empresas de logística, eles estão pedindo que você tire na hora da embalagem, já para verificar naquele momento se tem alguma avaria para que eles dão como entrega definitiva. Ela teria esse complicador, porque foi uma interposta pessoa, o porteiro que recebeu por ela. Então vai mais para o lado da boa-fé. Eu também recebi uma máquina de lavar roupa, que eu comprei, e o rapaz disse assim para mim, o senhor tem que examinar. Eu disse, então o senhor espere aí que eu vou tirar da caixa. Aí eu fiquei examinando, ele não gostou muito de esperar, o senhor disse que eu tenho que tirar da caixa e assinar, que eu recebi íntegro, eu tenho que verificar. Pois estava quebrada na lateral, estava quebrada. Eu disse para ele, não vou assinar. Ah, mas eu não vou assinar, o senhor quer deixar a máquina, pode deixar. Ah, mas eu não assino porque está quebrado, o senhor está vendo aqui, onde é que quebrou? Ah, eu não sei disso. Então o senhor pode levar a máquina de volta, porque eu não vou recebendo. Imagine se o meu vizinho recebe por mim. Eu arrumo um complicador. Ela arrumou um complicador. Mas pelo que eu conheço, da honestidade de comerciante, de fabricante, eles vão trocar, porque é fácil verificar que foi no transporte. Mas arrumou um complicador em ter recebido com a avaria. Se ela não recebe, não tem esse problema. Então nós temos, excelente pergunta, João Custávio. E telespectador, não assine nada de recebimento sem examinar o produto, porque pode acontecer isso aí. Tá? Bom, fica a dica aí. Uma pergunta de um telespectador natalício. Houve, essa pergunta aqui é, muita gente tem dúvidas sobre isso aqui. Houve quedas bruscas de luz na minha rua, uma atrás da outra. Faltava luz e voltava logo em seguida. Isso foi repetido por umas quatro vezes. Qual foi o resultado? O resultado é que a minha geladeira acabou pifando. Tem como pedir para a empresa de energia que cubra os custos do conserto do aparelho? Não vai sair barato, ele está falando aqui, o senhor natalício. Que beleza de pergunta, natalício. Nessa época aí, desses ciclones, que muitas pessoas ficam sem energia elétrica, e quando as operadoras do serviço público de fornecimento de energia começam a consertar, vem, falta, vem de novo, às vezes vem com sobrecarga. Então, tem uma resolução normativa da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, número 414, de 2010, lá no artigo, tem mais de 200 artigos essa resolução normativa, explicita todas as questões relativas à energia elétrica. E lá no artigo 204, 205, está dito que a companhia de fornecimento de energia elétrica deve arcar com os custos de conserto de aparelho eletrodoméstico que estrague comprovadamente, em virtude da oscilação da energia. A nossa CE, Companhia Estadual de Energia Elétrica, tinha lá um departamento só para receber essas reclamações. Eu não sei como é que está funcionando a CE equatorial agora, mas acho que deve continuar com esse procedimento, que é um procedimento que vai realmente atingir as expectativas de todos os consumidores. Então, Natalício, eu não sei se é a CE, você não fala aqui da sua cidade, a RGE também é muito séria. Se você reclamar, eles vão mandar um técnico na sua casa, verificar que houve a queima da geladeira por problema na tensão da energia elétrica, ah, eles vão consertar para você, sim. O esclarecimento é importante, porque às vezes a pessoa não quer, vamos supor, ah, vou ter que me incomodar, vou ter que ir atrás, mas é um direito seu, não é? É direito, está na lei. Um televisor é R$ 4 mil, uma geladeira é R$ 5 mil, enfim. Ou seja um valor menor, mas é importante para aquela pessoa, aquela despesa, não é? Quando eu fui coordenador das promotorias de defesa do consumidor aqui na capital, eu, em contato com a CE, verifiquei algumas vezes que a CE, ao invés de mandar consertar, dava uma geladeira nova, porque era tão alto o custo da antiga, que ela preferia dar uma nova para o consumidor. Ah, que bom. Então fica importante dica, doutor Bonato. Bom, temos agora a pergunta da nossa telespectadora Suzana. Fiz uma compra para a internet e me enviaram um link para acompanhar o meu pedido. Há uma semana estava a caminho da minha casa, só que até agora não chegou. O que eu posso fazer para não perder o dinheiro que investi no produto, que não estou sofrendo? Outra beleza de pergunta para os telespectadores. A Suzana comprou pela internet, ou seja, fora do estabelecimento comercial. E nestas situações se aplica o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que permite o chamado direito de arrependimento. Esse direito, ele pode ser exercitado sete dias a contar da assinatura, do contrato ou do recebimento do produto. A Suzana não recebeu o produto ainda. Disseram a ela que estaria chegando e não chegou até agora. A Suzana pode exercer o seu direito de arrependimento e dizer, olha aqui, vocês me disseram que estava chegando e já passaram-se mais de dez dias não chegando, eu não quero mais, eu quero o meu dinheiro de volta. Segundo o parágrafo único do artigo 49. Exerça o seu direito de arrependimento. Eles têm que devolver tudo o que você pagou, inclusive corrigido monetariamente, e vai comprar o produto em outra loja, em outro site. Está bem, Suzana? A gente sabe que eu adoro a Suzana comentar isso. Esse tempo eu comprei um produto para o Link e você vai acompanhando de onde você saiu. Saiu de São Paulo, está no CD em Santa Catarina, chegou em Porto Alegre. E geralmente no último demora mais, você fica naquela tensão, quando é que vai chegar? Quando é que vai chegar? Não é plausível que demore isso. Já está na cidade, por que está demorando? Bom, mas estou na esperança que a Suzana receba. Ou se em caso não receba, receba que peça o dinheiro de volta, conforme a orientação do Torbonato. Bom, temos a pergunta da telespectadora Raíssa. Ela disse que comprei um perfume em uma loja da minha cidade. Ao chegar em casa, abri o frasco e estranhei o aspecto do líquido e também o cheiro ruim, bem diferente da amostra que foi feita na loja. Voltei na loja e pedi que trocassem o produto. Disseram que não podiam, porque eu tinha aberto o perfume. Como assim? Se eu não tivesse aberto, não teria visto que eu estava com problemas. Eles poderiam ter negado a troca do Torbonato. Eu não posso ficar no prejuízo. É óbvio que não, né? Raíssa, telespectador. Essa loja odeia consumidor. Mandando o cliente embora, né? Ah, expulsando. O que é que essa consumidora vier aqui e vier de comprar a concorrência? Mas não é incrível isso. Mas é óbvio, como é que a Raíssa saberia que o perfume não era aquilo que ela experimentou na amostra? Abrindo e cheirando e até colocando o perfume, usando o perfume. Então, é óbvio que a loja tem que trocar. Procure falar com o gerente. Ah, não trocaram? Coloca no reclame aqui, para que ninguém compre mais lá. E peça o seu dinheiro de volta no Juizado Especial Cível. E o Procongo também, no Procongo. Essa loja vai receber uma multa a isso que você nem imagina. R$ 50 mil é a multa do Procongo. Ah, pessoal, os donos de loja estão nos escutando. É importante saber dessa multa aqui, que é muito alta. Sem contar essa questão, doutor Bonato, que a pessoa, um consumidor insatisfeito, fala em média para 20 pessoas a sua insatisfação. Que isso poderá, mais pessoas ficarem sabendo desse episódio e vão deixar de comprar lá. E se o Procongo instaurar um procedimento e a empresa não resolver, a reclamação do consumidor, no caso a Raíssa, ele ficará, esse fornecedor, essa loja, esse comerciante, ficará no livro dos maus fornecedores. E qualquer um pode consultar, segundo o artigo 44 do quadro de Pios do Consumidor. Então, veja o prejuízo que um estabelecimento comercial tem por não trocar um perfume. Porque ele vai trocar, vai mandar para o fabricante. Dizem, olha, vocês colocaram qualquer coisa, menos um perfume dentro desse vidro. E o fabricante vai trocar. Bom, tivemos aqui mais um dia com esclarecimentos fantásticos. Não é à toa da audiência aqui do programa, em especial do doutor Bonato, que o pessoal gosta bastante. Então, pessoal, não esquece, mande suas perguntas. E até o próximo programa. Fique com a gente.